Faz criancinha aí ó, despedirinho Três matraquinhas Que dica Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são malponteados Que no capim mascado do meu boi A papa sempre foi sempre purificar Diz que eu rumino desde menininho Pra que me raquinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa luta paipada E assim vou tocando essa luta E assim vou até a luta paipada